Eu vejo o melhor pra confinar o segredo do meu coração Mandar-me forças pra continuar Guardando a promessa em toda ação E meu Deus está o meu coração Vivi as promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para alugar a minha fé E consumar o meu coração Pois os que choram nessa grita Igual o perdão de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e o Senhor Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Bom grande és pra você Bom grande és pra mim Tua graça é o meu coração Descansa no meu poder Maravilhoso Tu és Maravilhoso Tu és Viva Deus está o meu coração Vem me as promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para alugar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram nessa grita Pois os que choram aos pés da cruz Alcançará de Ti, Senhor Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e o Senhor E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão Para alugar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e o Senhor Misericórdia, graça e o Senhor Que falam à Deus Aça e o Senhor Misericórdia, graça e o Senhor Misericórdia, graça e o Senhor